Galera, eu sou o Tó aqui no início do vídeo, só pedir pra você ativar o sininho aí do canal Eu tô postando vídeo todo dia ao meio dia Só que eu acho que o YouTube tá demorando pra entregar pra vocês Porque eu geralmente pego 10 mil views Só que essas 10 mil views são tipo depois de uma semana que eu posto o vídeo No primeiro dia geralmente o vídeo pega tipo umas 4 a 6 mil views E de acordo com o tempo ele vai pegando mais views O que não é normal pra um canal que posta vídeo todos os dias Como eu posto vídeo todos os dias eu deveria pegar as views muito rápido E depois que pegar essas 10 mil views eu deveria parar de pegar essas visualizações É uma coisa meio ruim pra quem posta vídeo todo dia demorar pra pegar as views Então eu tô pedindo aqui pra vocês ativarem o sininho E se o YouTube não entregar passa aqui no canal ao meio dia que tem sempre vídeo novo O vídeo basicamente é tipo tentando meio que imitar algumas jogadas dele Estilo de jogo dele, estilo de vídeo e tal Ele não coloca música então por isso que não tem música esse vídeo Outra coisa é que ele é muito bom no Arc Flash Então eu meio que tentei imitar entre aspas algumas jogadas dele e tal Então é isso, então bora pro vídeo e vamo lá Oi eu sou o Faker e eu já tô aqui pra um vídeo de Skywars E no vídeo de hoje eu tô aqui pra representar o cara que eu mais curto do Skywars Que é o Login né mano, acho que todo mundo já tá ligado aí que é um dos maiores canais que tem de Skywars É o Login, então eu tô aqui pra representar ele mano, eu peguei, dei muita flechada, eu já gravei o vídeo Tá muito bom, sério se você não conhece o canal, tá conhecendo por esse vídeo aqui Não esquece de se inscrever e também me siga nas redes sociais, beleza? Pra você sempre saber quando sai vídeo Às vezes pode ser uma atrasadinha, mas sempre tá saindo vídeo ao meio dia, beleza? Então é isso aí, vem aqui sempre no canal ao meio dia Deixa o seu like aí se você gostar desse tipo de vídeo, eu posso fazer homenageando outros youtubers também Então é isso, bora pro vídeo então e vamo lá Beleza galera, eu já tô aqui na primeira partida, vamo lá então Temos que representar aí o Login né Opa, quase que eu já deixo a parte mais importante que é o arco e flecha né O Login é o mito dos arco e flecha hein mano Não sei como que o cara tem um olho tão bom E a gente tem que representar ele né Ai tem um cara indo ali já Não, não, não Ai quase que acertei Um já derrubei Não, o cara não caiu Mas beleza, eu acertei O importante é acertar Na verdade o importante é matar né Mas tudo bem, a gente finge que o importante é acertar O cara aqui tá aqui Opa, e aí cara, beleza Já derrubei ele aqui Vamo pegar aqui esse baú aqui A gente tem que pegar esse baú E ver se tem enderpeel pra gente já ir lá pro meio Tinha uma espada de sharpness, uma regeneration Tinha nada de muito bom não Mas tudo bem Vamo lá, vamo lá, vamo lá A gente chega aqui no topo desse daqui Pra depois ir lá pro meio Eu não sei se aqui tem algum baú, alguma coisa Acho que tem né Tá, o meio tá pra lá Vamo ver se aqui tem algum baú Eita rapaz, caí Vamo ver se aqui tem algum baú aqui em cima Que as vezes Ah, não, não tem Beleza Eu não sei Eu não sei da vida Pera, deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa Opa, aqui tem baú Tinha enderpeel GG Tinha enderpeel e tinha poção Boa Deixa eu comer aqui né Opa, que susto Tinha visto alguém Mas era só um bloco Ok Vou jogar essas duas poções aqui Ok Vou jogar lá em cima mesmo Porque eu quero a treta mano Nossa Certíssimo Boa Boa, boa, boa Matamos um Aqui tem outro E morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu O cara não aguentou Não aguentou Deixa eu jogar uma outra regen Aqui E só tem mais um cara E eu não sei onde é que ele tá Ok Se eu matar ele Ah, mas não vale a pena Porque ele é o último Porque senão eu ganharia a minha vida extra E tá aqui o último Vamos lá Já era Tá com oito de vida Seis Derrubei Derrubei Ah, caraca Calma Aí, só pra não morrer Boa, boa Joguei bem Joguei bem É isso aí então Representei aqui Então bora pra próxima partida E vamos lá E mano, como o Luguin sempre faz Ele também deixa quando ele morre E tal Porque o cara é o cara verdadeiro Não é esses Esses caras aí de Skywars Que fica cortando quando morre E tal Tá ligado O cara é o raiz O cara é isso aí Vamos lá Deixa eu pegar aqui Todas essas paradas aqui Beleza E já vamos pro meio Vamos ver se ninguém vai tentar ir Eu acho que vão tentar ir Porque sempre tentam Tá, deixa eu tentar dar uma fechada aqui Ah, o cara deu uma largadinha Mas eu acertei O cara deu uma largadinha Mas eu acertei aqui Opa, tá aqui Beleza Nossa, velho O cara tá meio largado Derrubei Ok, já tem outra aqui E o cara largou também Mateus dois Beleza Mateus dois, GG Nem vi se tinha alguma coisa no baú Deixa eu ver se tem Não, o cara pegou e foi tudo Nossa, velho Que foi isso Eita O cara ressurgiu das sombras O cara ressurgiu das sombras, meu irmão Rapaz, achei que eu tinha matado esse cara Achei que eu tinha matado esse cara Beleza Nossa, mano Segura esse combo, filho Segura esse combo que tá brabo Tá, vamos ver aqui Calma, deixa eu dar uma corrida pra cá Só pra me proteger Acho que ele tinha vida extra Alguma coisa assim Não sei, velho Achei que eu tinha matado esse cara Ou pode ser que eu nem tinha matado ele, né, velho Sei lá Às vezes eu confundo E o cara caiu ali sem querer, né Dei tanto que no knockback Que o cara voltou pra própria ilha, meu Então, beleza Tem um cara ali embaixo, velho Não sei como que esse cara tá ali Nossa, velho Se tivesse maçã aqui ia ser bom, hein Mas não tem nada Ih, rapaz Deu uma travadinha Mas tudo bem Vamos ver O que aconteceu? What? Não entendi Mano Eu ganhei as dali Muito Eu ganhei as dali muito No WTF, velho Vamos lá, então, né Ganhar mais Eu ganho mais uma Beleza Eu vou deixar porque, né Né Temos que deixar aí tudo, né Porque é assim que o mano Lugin faz, né, velho Vamos lá Eu não tô fazendo esse vídeo pra Pra tentar farmar Nem nada do tipo Só pra representar o cara mesmo Porque ele é um dos caras Que eu mais me inspiro pra fazer vídeo aí e tal E é isso aí Vamos ver se tem ninguém tentando fazer ponte Tem um cara aqui Mas aqui a gente mata no PVP Porque esse daqui ele fez a ilha aqui Mas, aí Não, 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 não Ah, mano Morri Merda Mano, a última partida que eu ganhei Não sei o que aconteceu O cara só faleceu lá Então vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma Deixa eu pegar aqui Nossa, esse daqui não veio nada de armadura Mas aqui vai vir, beleza Boa, boa Deixa eu pegar mais um pouco de flecha aqui Que sempre bom, né Porque aqui os caras vão tentar sempre ir pro meio Mas eu não vou deixar Já dou uma flechada ali Já matei o primeiro Ali já dou flechada no segundo Só vai, moleque Só vai, moleque Isso, se intoca aí dentro Se intoca aí dentro Senão eu te mato Boa Ih, rapaz Já vai levar a flechada dali Vai levar a flechada dali Já vai levar a flechada Já levou uma Tá, o cara vai se proteger ali Mas eu vou tentar ir pro meio, né Porque eu não sou burro Eu não sou burro Eu vou tentar ir pro meio, né Tá me tirando? Opa, cara Foi mal aí, meu queridão Uh, já peguei minha espada aqui Beleza Uma poção de speed Eu vou pra ilha dele, eu acho Eu vou pra ilha dele matar ele Porque ele pode ser um problema depois No futuro E aí, cara E aí, brother Tudo certo, meu chapa Não, cara, você não vai conseguir me matar Você tem que te informar Mas agora eu ainda por cima ganhei Uma enderpeel, né, velho Porque eu matei duas pessoas Então eu ganhei minha enderpeelzinha Da felicidade E eu vou pro meio matar aquele cara Vou pro meio porque eu tô louco Eu spawnei atrás dele? Não Droga Eu queria tentar acertar atrás dele Pra meio que dar um ataque surpresa nele Caraca, ele tem tipo um Nossa Deixa eu dar uma corrida aqui Boa Acerta a flecha Acerta a flecha de novo Segura nós Que né, Zé Lu Beleza, deixa eu comer aqui essa maçã E vamos lá, velho A gente não pode perder as daqui Tem um cara vindo por aqui E aí, cara, beleza? Tudo certo, meu amigo Então, você tá pronto pra morrer, cara? Porque hoje você, infelizmente, vai ter que morrer Porque sabe como é, né, velho Tô representando o rei aqui do Sky Wars Então eu preciso ganhar Foi mal aí, cara Tem outro cara ali Vamos ganhar na flechada? Então, vamos tentar ganhar na flechada Vamos lá, vamos lá Esse cara não vai se render Então a gente vai ter que matar ele na flecha, mano Ih, rapaz O cara também tem O cara é bom de flecha, hein Ih, agora eu peguei o Power 5 Peguei minha maior arma aqui, rapaz Agora ninguém segura Opa, acertei uma flechada nele Tentar acertar a outra daqui de lado Opa, acertei outra Mais um minho Nossa, agora eu já fiz a play aqui, mano Agora eu tenho que ir pra lá Opa E aí, cara? Vou ter que ir pra lá, galera Ele vai voltar lá pra ira? Não sei Isso aqui eu vou vir atrás dele Beleza, não tem como Não tem como Moleque, representando o rei não dá certo Beleza, galera? Então vamos aqui pra última partida Esse mapa aqui eu curto Porque esse mapa aqui é pequeno Que é a Cidade Infernal Esse mapa é muito bom Vamos lá Então vamos ganhar logo Esta paradisinha E é isso Beleza Só preciso vir com Uma boa espada, né, mano? Aí eu consigo ganhar de boa Consegui uma espada boa até Consegui até com uma espada boa E ainda tô com poção Nice Nice, galera Ih, olha o cara aqui, velho Tá achando que tá onde, amigo? Tá achando que tá onde, amigo? Sai daqui, rapaz Quase que eu morro, mano Já matei um Já vem Já vem, você vem Já vem, você vem Já matei Nossa, matei os dois aqui Praticamente um no arco E o outro Eu só emocionei ele no arco Finalizei na espada Beleza Muita massa Muita coisa aqui Tá, beleza O meu arco é melhor Vamos pro meio, então Vamos pro meio Beleza Tá aqui já Já vou pegar esse cara aqui por costa Matei Já vem outro Já vem Nossa Ele bugou todo Ficou bem emocionadaço O cara tá quase com o P4 todo O cara tá com o P4 Mano, eu ganhei com o meio coração Então galera Tô aqui só no finalzinho do vídeo Só pra pedir pra vocês Deixarem o seu like Não esquecerem aí E me seguirem nas redes sociais Não esquece de se inscrever Se você ainda não é inscrito E ativar o sininho Beleza? Então é isso Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu para o vídeo Tchau